Salve, salve galera! É RibasTV gravando. Hoje, mais um vídeo aqui para o nosso canal, para o YouTube. Vou contar um pouco da minha rotina. Hoje é terça-feira, dia 8 de março. Parabéns a todas as mulheres. E mostrar um pouco da nossa rotina. Você vê que ainda não está sol. São 5h58 da manhã. Normalmente de segunda a quinta eu acordo às 5h30. Faço o meu pedalzinho. Depois tomo um banho antes das 7h e vou trabalhar. Então hoje nós vamos mostrar um pedal básico nosso. Devemos girar em torno de uns 17, 18 km antes das 6h da manhã e tentar voltar antes das 7h. Beleza galera? Acompanhe o nosso rolê. Vamos mostrar passo a passo de um treinamento simples, básico, sempre em trilha. Mostrando para vocês um pouquinho do nosso pedal. Beleza galera? Vamos embora. Já vamos sair. 6h em ponto, virou. Vamos botar as coisinhas aqui na baiquinha. Seguir em frente aí com o nosso rolê. O dia está amanhecendo. E vamos embora que hoje está um pouco nublado. Bora? Partiu? Bom galera, a gente só sobe uma rua que é asfaltada praticamente. Já enfiamos aqui já praticamente na trilha. Então todo o rolê aí praticamente é todo na terra, na trilha. Porque aqui é mountain bike. Vamos embora mostrar o rolezinho para você. Vai ser da hora. Esse aqui é o meu esporte diário. Onde a gente já faz a mentalização do que a gente vai fazer ou durante a semana, durante o dia. E é isso aí. Vamos embora. Vamos dar uns pulos aí. Vamos passar nos lugares bonitos, da hora e bem cedinho. Valeu? Ai que coisa linda velho. É, pô. O amanhecer assim é isso. Já vai descendo tudo. Aí ó. A gente vai vendo, vai curtindo a natureza, vai pensando na vida e praticando o esporte que é o principal. Aí ó. Coisa linda. Poder morar no interior de São Paulo. Ao mesmo tempo, daqui a sei lá, três horas já estou na Marginal Pinheiros trabalhando. Ou Tietê. Mas é isso aí. Mostrando um pouco do nosso dia a dia. Mostrando um pouco do nosso esporte. E finalizando, quer dizer, iniciando sempre um dia com novas esperanças. Vamos virar aqui para vocês verem o nosso rolêzinho. Isso aí é diário. Isso aí é o rolê basiquinho. Que a gente já faz praticamente todas as manhãs. Bora? Valeu? Vamos acelerar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma pausinha aqui, olha. Olha que coisa mais linda. Olha o fundo da Serra do Japi. Olha aí. Mano, é muito bonito, velho. Segue o jogo. Vamos embora. Vamos pedalar. Vamos viver. Agradecer a vida. Olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom galera, rodamos aí Uma horinha, nem isso Já finalizamos o nosso vídeo Baikinha tá aqui Agora, vambora Trabalhar, obrigado Pra acompanhar o nosso canal E vamos ver qual que será o próximo vídeo Valeu galera, é RibasTV, mostra o que você quer ver E hoje foi um rolezinho básico De bike, valeu Fui